Bom pessoal, estamos aqui pessoal, na feira de Anomar aqui em Itabira, Pernambuco A gente vai realizar a pesquisa de preço pra vocês aqui, dos caprino vindo e suína aqui lá Feira de Anomar em Itabira, parece que acontece todas as quarta-feiras Hoje é dia 13 pessoal, dia 13, né? Dia 13 de dezembro de 2023 A gente vai realizar mais uma pesquisa de preço pra vocês aí Beleza? Lá não tá vendo aquelas ovelhas ali pessoal, a 550 viu? Olha só um balzão de ovelhas Boa, você encontra aqui na feira de Itabira aqui, viu? Já são assim, primeira de luxo assim, você só encontra aqui, na feira de Itabira aí Nosso amigo Canjiga tá ali na luta 550 viu pessoal, valeu chefe A gente vai dar um giro aqui, tem burrico também assim Burrico aqui é 650, a pessoa que tá pedindo agora Tico tá aí na luta ali Bora Tico, chama Tico Olha Vigília, Tico tá por aqui Olha aí Beleza? 650 aqui E aqui é do nosso amigo Daniel Olha São mansos de casa, é lindo demais né pessoal É lindo demais Isso aqui é do nosso amigo Daniel Tá lá no canal Pedro Florença E a gente tá revestindo aqui pro canal Pedro Florença tudo um pouco Olha Lindo demais viu pessoal, dois santos de neve vermelho Lindo demais Dois mil e seis centavos de neve, né? É Dois seis centavos de neve, pessoal Um mil e seis centavos de neve Vem pessoal, tem um interessado aí ó A junta de carneiro mansa pronta aí viu Acabou que você vai tirar pra reprodutor, nem muito tem viu Bem novinho Só entrar em contato aí Valeu Daniel E aí, tá bom? É Eu não girei pessoal Vou mostrar aqui a filha pra vocês Quando vocês vêm encontrar aqui ó Cabra, carneiro Ó todo mundo de Serra Brancão Reuni Bora Nenê Bora E aí, tá bom mesmo? Primeira Primeira Tá bom chefe Olha aí Nenê tá com duas cabras boas aqui ó Cabrona graúda viu pessoal Cabrona graúda aqui Olha como é esses caros Nenê Novecentos e cinquenta de hoje Novecentos e cinquenta de hoje Tá vendo? Novecentos e cinquenta de hoje É craúda viu Nosso amigo Nenê A turma de Serra Branca É isso aí Valeu É É É quanto mesmo mais coisa o Paulinho Tu falou Novecentos e cinquenta O Paulinho também tá com três aqui ó Esse cabrinho Tá até a mojadinha aqui ó Novecentos e cinquenta E aqui meu patrão tá bom mesmo Olha aí Olha aí Aqui já sobe Tem feme tem macho né Tem feme e um macho Três feme e um macho pessoal Três feme e um macho Ah como? Oitocentos e cinquenta Oitocentos e cinquenta Oitocentos e cinquenta pessoal Aqui ó Três feme e um macho Oitocentos e cinquenta aqui De um amigo aqui ó Olha meu amigo brigadinho Aneira bonita Olha Agora dá um reproto bonita Não dá não Olha Aneira bonita Tá pedindo quanto nele Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta pessoal Olha aí Aneira bonita Duzentos e cinquenta agora Duzentos e cinquenta Baixou o preço Baixou O chadinho agora Baixou o preço Duzentos e cinquenta Pra vender ele em jeito E aí chefe Tá bom mesmo Olha como esses cabritinhos Esses cabritinhos aqui Esses cabritinhos aqui é judiela E é? Não É judiela Todo juiz E a aqui patrão A como? Aqui é a duzento A duzentos reais aqui pessoal É A duzentos reais aqui Esse boda aqui é pai Esse é o boda É o pai deus dos cabritinhos E é igualzinho Olha Tá o pai Tá o filho E tá a mãe Tá fechado meu patrão Tá bom? Como é que tá as coisas? Bom? Tá tudo em paz? Graças a Deus Tá bom demais Um boda desse Tá com chante quanto? Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta Pessoal pedi Boda um gol Duzentos e oitenta reais Um abraço pra Gracieta Um abraço pra Leuzabal Um abraço pra Toninho É Tá vendo? Já mandou um abraço aí É isso aí Zé Pichara Força um abraço aí Viu? Pra você também É todo mundo aí É isso aí Olha aí Zé Pichara Olha aí Cabra Olha Criação boa aqui Os cabrinhos aqui Boa E aí meu patrão Tá bom? Olha como é essa cabrinha A duzentos e vinte A duzentos e vinte Essa aqui também é tu não A duzentos e vinte Tá duzentos e vinte Um pelo outro Pessoal Tá duzentos e vinte reais Aqui um pelo outro Tá feliz Mais aqui em Itabira Pernambuco Olha meu patrão E aqui tá a potência Tá assumida Apareceu Tá tudo Tá bom mesmo Luiz Graças a Deus Tá bom demais né Hoje vem vender Ovelhinha parida Olha aí Ovelhinha parida E aí vaqueiro Tá bom mesmo 40 Tá menino Rapaz já tá um rapazão É isso aí Quanto é seu velho Tá pedindo Tô pedindo quatrocentos Quatrocentos Pessoal Vem a parida Um burrego Um burreguinho Um burreguinho Olha aí E ali Luiz Tem dois ali A trezentos Um pela outra A trezentos ali Duzentos E cento e cinquenta De cento e cinquenta Ali Os cabitinhos Aqui a ação aqui Nossa amiga Luiz Luiz tá de volta Por aí né Luiz É isso aí Tá com o canal Ainda não há Tô com o canal Vem quando eu jogo Um vídeo Chama o pessoal Pra se inscrever No canal aí Vem vai pessoal Luiz e o meu sertão aí Deixa o like Vamos arrotar um like Isso aí Não tem nada Perdão aí Porque dê uma potência Na hora Esse é um mero papo Eu cortei no euro Valeu Valeu Luiz Um forte abraço Valeu Isso aí pessoal Olha aí Baixa de criação aqui E aí chefe Tá bom Olha aí Mercadoria de luxo aqui Olha aí pessoal Vem em parida Dois marranhos Dois é o mesmo Olha aí pessoal A como hein Sete e cinquenta Sete e cinquenta as duas E olha o vinho em parida Quatro e cinquenta Quatro e cinquenta pessoal A pedida aqui Quatro e cinquenta Aqui é a pedida Ainda tem que ter um show Ainda pra negociar É isso aí Olha o chefe Obrigado viu Mas ainda tá ali Com as criações Só parece que tá querendo Criação boa não Nada vai Olha aí Tô vendo Tô vendo uma boa dessas Assim pessoal Trezentos e cinquenta Olha Olha Tô vendo aí Mais de vinte quilos De casa Olha aí Isso é tudo criação pessoal De confinamento Viu Gorda Gorda Doisinha aí Não é que são na raça Não é que são Gorda Vai R$50 Ninguém quer Mercadoria de luxo Dessa aqui Ninguém quer na feira Hoje Tá vendo Isso aí A gente vai seguir Tá bom Qual o preço meu patrão R$350 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 aqui o barcurinho Aqui pessoal Inteiro R$350 Olha aí Essa que não é do médico senhor Não É não Valeu Obrigado Viu Esse outro rapaz Aqui Olha aí É capado Isso aqui R$350 R$350 Pessoal Capadinho Já Viu R$350 Aqui Capadinho Primeiro de luxo Valeu meu amigo Obrigado Mercadoria boa E aí chefe Tá bom É teu aqui É A come R$200 R$200 aqui pessoal R$200 aqui R$200 aí de amigo Valeu meu amigo Obrigado Viu Tô no mal Vira que tem mais aqui Esse carrocinho Que tem mais aqui E aí senhor Tá bom Primeiro de novo É teu aqui É meu A como hoje R$200 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 aqui pessoal R$200 aqui R$200 aqui no mercado Aí tu quadra Não é isso Não é isso Nascido R$200 aqui R$200 aí A feira de novo a gente Tá aberto Escreve aí no canal Peter Flores Canal Peter Flores Tudo um pouco Deixa eu ver Pra fortalecer nosso trabalho Primeiro Valeu meu amigo Obrigado Viu? Tem alguns bacurinhos aí. E aí? Tá bom? Olha aí. Isso aqui certeza eu acho que deve ser de valdo, né? Já estamos pesando um pouco ali na frente. Bora. Olha a mercadoria aqui hoje aí que eu sou. Na feira. Aqui é a balança do pessoal pesa os porcos. Estão ali pesando. Mercadoria boa aí, viu? Pronto, eu vou abater aí já. Bora galera aí que tá bom mesmo. Primeira. Bom dia, meu irmão. Primeira. Hoje tá como aí na balança? 11,70. 11,70. 11,70 aí pessoal da balança. A 11,70 hoje aqui. Vê esse pão, viu pessoal? Peso muito bom hoje aqui, ó. 11,70 na balança. Dá uma ratada de olho nessa aqui, ó. Aburei, bolo. Comprou aqui. Pesou aqui na balança, né pessoal? Porque sempre é 30% de desconto aí. É isso aí. Olha aí quem quer deixar contato não. 9,915, 8,7, 9,4, 8. Teu nome? Johan. Olha aí pessoal, interessado aí, ó. Mercadoria de lixo aí, de luxo. Só falar aí com o nosso amigo. Johan aí. É isso aí. Pode marcar, tá certo. Mercadoria já foi vendida, pessoal. A mercadoria aqui já foi vendida. Beleza? Só comprar dois ali, ó. Tá ali, vai lá. Já tá aqui restrando. 12 reais aqui na balança isso aí, pessoal. 12 reais na balança, viu? 12. Curral, a gente saiu lá dos curral agora, pessoal. E aqui, ó. Enfrenta aqui fica a barra com o nosso amigo Clevan, viu pessoal? Termina aqui na feira aqui. É, venha comer aqui, ó. Aquele pastel aqui, delicioso. Aquele caldo de cana, né? É, ficherante, um café, um chá. É aqui na barra com o nosso amigo Clevan. Beleza? Vou te abraçar a todos aí, ó. Querida, tá abrindo. Todas as quarta-feiras, canal Pito Florencio. Canal Pito Florencio de tudo. O resto é pra vocês aí. O resto é pra vocês.